É interessante, lá no Atlético Carb tem vários atletas assim também que vão durante 10, 12 horas, inclusive sem nada, performando bem e a gente vê que é puramente adaptação mas eu vou além, tá doutor, não vou nem falar em performance, eu tive a oportunidade de correr o desafio Cidade Maravilhosa em 2019, inclusive com a Maria Vitória aqui, e lá na meia maratona no sábado, doutor, a gente viu diversos pra correr a meia maratona atletas, eu chamo atleta mas é praticante de atividade física que com sobrepeso, mas que na cinta da hidratação tinha 4, 6, 10, pra correr 21, né, então não é só, eu falo de performance, o indivíduo que tem sobrepeso, ele tem dezenas de milhares de calorias ali, ele tem muita energia ele não precisa forçar o consumo de açúcar em linhas gerais pra ter a performance, eu falo performance, essencialmente ele conseguir ter o desempenho e completar a prova, e aí muitas vezes é a má orientação, a crença que ele desenvolve de que precisa consumir açúcar e boa parte deles não se dá bem vai ter algum desconforto durante a prova e aí essa pergunta justamente pra trazer esse nível de consciência, ora, talvez não seja necessário, porque não é performance não é competição, é apenas saúde, né então mas